Música Cumprimenta a igreja, a paz do Senhor Vamos ficar de bem, vamos orar Que Deus venha abençoar nossos irmãos Glória a Deus, Pai Santo, Glória a Deus, Senhor Meu Deus, eu quero agradecer, meu Deus, por tudo que foi, meu Pai Santo e Amado Louvado, meu Pai, nesta hora, neste dia, Pai Senhor, eu lhe agradeço, meu Pai, por essa oportunidade, que o Senhor tem dado, Senhor Deus, eu lhe peço, por favor, meu Senhor, continua nos abençoando Ajudando o Pai Santo e Amado, abençoando o Pai Santo e Amado E vai transmitir a Tua Palavra, Senhor, como a Ele Nas Tuas mãos, no canal de bênção, Pai, fala para a Tua Igreja Senhor, desça, Pai Santo e Amado, uma palavra Vindo do trono, Pai Santo e maravilhoso Para a Tua Igreja, Senhor, uma palavra Não que a gente quer ouvir o Senhor, mas que o Senhor Primeira Palavra, com a Tua Igreja, Pai Santo e maravilhoso Usa, Senhor Santo e Pai Com o canal de bênção, a Senhora pedimos e agradecemos Em nome de Jesus Amém Eu quero saudar os irmãos, com a paz do Senhor e Jesus Amém 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 Por Deus, mas apoio de Deus que nessa noite o Senhor nos escolheu, né, eu quero ser grato a Deus nessa noite, quero glorificar o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, eu quero ler, louvado seja o nome do Senhor, aleluia Jesus, o texto da palavra dos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, vamos ler em 1 Samuel, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, 1 Samuel, o seu capítulo de número 7, o seu versículo de número 2, e depois nós vamos ler em 2 Samuel, o seu capítulo de número 6, amém? 1 Samuel, capítulo 7, versículo de número 2, amém, irmãos? Ele diz assim, a árvore permaneceu emquele arte germe, muito tempo, foram 20 anos e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas, e Samuel disse a toda nação de Israel, se vocês querem, voltem-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de astraote, consaguem-se ao Senhor e prestem cultos somente a ele, e ele os libertará das mãos dos filisteiros, assim os israelitas se livraram dos barris e dos portos sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor, amém? agora um pouquinho para frente, 2 Samuel, o seu capítulo de número 6, e o seu reciclo de número 12, 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 12, que nos diz assim, e disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Ebed e Edom, e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus, então Davi, com grande festa, foi à casa de Ebed e Edom, que ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi, quando os que carregavam a arca do Senhor, o Senhor, dava seis passos, ele sacrificava, um boi e um novinho gordo, 14, Davi vestiu o colete sacerdotal de lume, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele, todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas, aconteceu que, em entrada da arca do Senhor, na cidade de Davi, Micael, filha de Saul, observava na janela, e ao ver o rei Davi da Sã, e se levando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração, amém? Pode fechar a tua Bíblia no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor dessa noite venha, aleluia, falar com a igreja de Deus, porque a igreja dele, a igreja do Senhor, louvaram e engrandecido, seja em nome do Senhor. Irmãos, como foi feito ao convite para que pudéssemos estar aqui ministrando a palavra do Senhor, eu fico muito nervoso, irmão, eu fico louvado, seja em nome do Senhor, eu fico tremendo, né, para uma responsabilidade muito grande, quem só detém muitas vezes para ministrar a palavra do Senhor sabe que a responsabilidade é muito grande, louvado, seja em nome do Senhor, seja em nome do Senhor, e eu fico preocupado, muitas das vezes eu não durmo direito, louvado seja em nome do Senhor, preocupado com o que vou falar para a igreja, o que vou falar para a noiva do Senhor, louvado seja em nome do Senhor, e conversando com o Espírito Santo e ver o meu coração, irmãos, aleluia Jesus, na igreja brasileira, aleluia, se o Senhor mostrava conquistar os púlpitos da igreja do Senhor, louvado e engrandecido seja em nome do Senhor, como está a glória a Deus, a presença do Senhor dentro do templo, louvado e engrandecido seja em nome do Senhor, queridos, porque, irmãos, muitas vezes a igreja que nós estamos hoje, no século XXI, louvado e engrandecido seja em nome do Senhor, não tem mais a preocupação, é um prazer, louvado seja em nome do Senhor, a presença de Deus para a sua vida, louvado e engrandecido seja em nome do Senhor, a igreja não quer ter mais, aleluia Jesus, uma responsabilidade, não quer ter mais um compromisso com Deus, louvado e engrandecido seja em nome do Senhor, e o Senhor, irmãos, levou, aleluia Jesus, a mim a este versículo falando de um rei Davi, aleluia Jesus, um homem que a Bíblia vai nos dizer que ele é segundo o coração de Deus, um homem guerreiro, aleluia Jesus, que teve muitos erros, também teve, aleluia, muitas falhas, mas esse homem, ele foi escolhido pelo dedo de Deus, esse homem foi um homem, irmãos, louvado e engrandecido seja em nome do Senhor, escolhido por Deus, aleluia Jesus, e Deus já sabia dos seus erros, das suas falhas, mesmo assim o Senhor fala na sua palavra que Davi, ele é um homem segundo o coração do Senhor, irmãos, e a Bíblia vai nos dizer, louvado e engrandecido seja em nome do Senhor, que Israel e irmãos, pelo período de tempo, eles tinham afastado da presença de Deus, e eles começaram a adorar Deus estranho, como nós lemos, as tarotas, a baliz, louvado e engrandecido seja em nome do Senhor, e eles perderam, irmão, ali para os filisteus, a arca da aliança, louvado e engrandecido seja em nome do Senhor, e a Bíblia vai nos dizer, irmãos, aleluia Jesus, que a arca, ela ficou pelo tempo, irmão, pelo período de tempo, com os filisteus, louvado e engrandecido seja em nome do Senhor, depois ela passou, aleluia Jesus, por 20 anos na casa de Abinadá, louvado e engrandecido seja em nome do Senhor, e passou, irmãos, por três meses na casa de Abinadá, louvado e engrandecido seja em nome do Senhor, e assim como Davi, ele se torna rei, louvado e engrandecido seja em nome do Senhor, colocou ali, acreditou ali com Deus, no coração de Davi, para buscar aquilo que havia perdido, aquilo que os filisteus tinham tomado, irmãos, que era a arca da aliança, que era a arca do conceito, louvado e engrandecido seja em nome do Senhor, e eu meditando, e eu perguntando a Deus, sim, Senhor, e aí, Senhor, louvado e engrandecido seja em nome do Senhor, porque a arca, irmãos, que nós sabemos que é a presença de Deus, e o Senhor, queridos irmãos, ele falava no coração, louvado e engrandecido seja em nome do Senhor, e muitos irmãos, aleluia Jesus, já está dentro da casa dele, já não sente mais a presença dele, aleluia Jesus, muito aleluia Jesus, já perdeu a intimidade com Deus, já perdeu a intimidade com o Espírito Santo, aleluia Jesus, e muitos já não sentem a presença de Deus, irmãos, louvado e engrandecido seja em nome do Senhor, e muitos já não tem aquela sede, já não tem aquele desejo, já não tem aquela fome, irmãos, de buscar a presença de Deus, e muitas vezes parece que as coisas do mundo, irmãos, estão roubando a igreja, estão atraindo a igreja, irmãos, louvado e seja em nome do Senhor, porque muitas vezes o mundo oferece muitas coisas boas, irmãos, louvado e seja em nome do Senhor, mas a Bíblia diz, irmãos, para nós não nos conformar com este mundo, irmãos, para nós nos transformar pela renovação do nosso entendimento, irmãos, e a Bíblia também vai nos dizer, para nós não amar o mundo, e também não amar aquilo que é no mundo, porque aquilo que ama, porque aquele que ama o mundo, o amor é do Pai também, irmãos, louvado e engrandecido seja em nome do Senhor, irmãos, o Senhor fala comigo, irmãos, louvado seja em nome do Senhor, que nós, irmãos, temos que saber agradecer a presença de Deus na nossa vida, a história, o Senhor está falando para os crentes nessa noite, vai buscar, meu querido irmão, aquilo que você deixou se perder, aleluia, Jesus, vai buscar aquilo que foi roubado, aleluia, para os seus muitas vezes afazeres da vida, porque muitas vezes, irmãos, nós tomamos muito tempo com os afazeres da vida, querido, louvado seja em nome do Senhor, e acaba nos roubando de Deus, irmãos, Glória a Deus Glória a Deus O desejo, irmão, meu e seu, é ter desejo pela presença de Deus, irmãos, é ter fome por Jesus, Jesus, Senhor, aquele que tem sede, vem a mim, epa, louvado seja em nome do Senhor, e o mundo já não tem sede por Jesus, e o mundo já não tem fome por Deus, louvado seja em nome do Senhor, Muitas vezes, irmãs, eu entendo no culto Muitas vezes, irmãos, o sorriso Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Alegrado, quando for a casa do Senhor Davi disse isso Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Se nós assistimos a televisão, irmãos O culto da igreja católica Está mais avivado que a igreja Louvado seja o nome do Senhor A igreja verdadeira de Jesus A igreja louvado seja o nome do Senhor De que eu se creio de Deus O culto aflita em nós Eles abrem o coração Eles compram a terra Você olha, são pessoas consideradas felizes, irmãos E muitas vezes, então, na presença de Deus E estamos parecendo um zumbi, irmãos Aqui pra gente, esperto do que dormes Glória a Deus Tá com a sua alta raiva Busque aquilo que foi roubado na sua vida, irmão Louvado seja o nome do Senhor Porque a prioridade, irmão É a presença de Deus Carvalho é bom Casamento é bom Mas melhor é a presença do Espírito Santo Melhor é a presença do Eterno E quantos da igreja já pagaram, irmãos? Nos 45 do segundo tempo Porque estamos prestes, irmãos Aleluia Porque a Bíblia é a presença do Espírito Santo Porque a Bíblia diz, irmãos Que no final dos tempos O amor de muitos Se esfriariam Aleluia É de muitos que se esfriaria Mas eu creio que tem a maior memoria Que o coração ainda queima por Jesus Que o coração ainda cheia Pela presença de Deus Cai no coração Não cheia pela arco de volta Porque já não tem expulsado a presença de Deus Louvado seja o nome do Senhor Porque o homem muito da fé Não é grande, irmão Quer ser o centro da coisa E tu é O dono da igreja é Jesus Aqui tem que brilhar é Jesus Aleluia Levita tem que sublimontar É pra adorar a Deus Não é pra ser adorado Para de roubar a glória de Deus A glória que é dele Aleluia Porque quem brilha está no céu, amado Juntou a escrita Aleluia Que eu diminua e eu enfreça Que nós venhamos diminuir e crescer, irmão Louvado seja o nome do Senhor O dono da igreja é Jesus O dono da igreja é Jesus Aleluia O dono da igreja é Jesus Aleluia Que nós ainda o que é que tem que Sabe que tem a presença Eu venho ainda que tem frente Aleluia Que eu sei pela glória Aleluia Que não se conforma mais Irmão Você não pode se confeder Aleluia Você tem que crer mais de Deus Vai de aceitar sua vida desse jeito Vai pro jejum Vai pra oração Irmão, tudo mais perto de Deus Mais longe do pecado Isso aí é 59 verso 2 Aleluia O que nos separa do Senhor São os nossos pecados São as nossas iniquidades As nossas transgressões, irmãos O mundo tem roubado os crentes da presença de Deus E os crentes não tem viciado E tem crentes que tem dois dias pra acabar o cu Que assistiu o Antártico Meu Deus, não acredito numa coisa dessa, irmão É necessário nos nascer de novo Irmão, você tem que ter pessoas que deixam de mim pra igreja Por causa de choro Por causa de novela, irmão Irmão, nós temos que viciar, irmão Louvado do Senhor, Senhor E do Senhor Todas as vezes que nós estamos na presença de Deus Nós ficamos é rezando, é orando Fica com os chichantes Irmão, que não buscam a presença de Deus Oi, amor Eu fico preocupado, irmãos Que os filhos da igreja brasileira, irmãos Louvado do Senhor, de nome do Senhor É ministro que já não desce mais na hora de Jeová Pra buscar a revelação da palavra Às vezes buscando na internet Não quer buscar no joelho Não quer passar tempo com Deus Não quer dobrar mais os joelhos Pra buscar a presença de Deus, irmãos Irmãos, quando a arca Aleluia, ela saiu de Israel, irmãos O povo de Israel sofreu O povo de Israel padeceu Aleluia E se a mulher sentou, o povo falou, olha Ou vocês querem de volta Aleluia Se arrepenta Vamos cá Louvado seja o nome do Senhor Irmãos Nós temos que adorar o Deus só, irmãos Nós temos que adorar o Senhor Jesus Aleluia Não tem a coisa de servir a dois senhores, não Um há de servir E um há de poder receber E o resto é conversa, irmãos Não tem esse negócio, não Nós somos de Jesus, nós somos Aquilo que não é comigo Aleluia É contra mim E diz que muitas vezes, irmãos Chame na tribuna Eu quero falar aqui, aleluia Jesus Que o povo quer ouvir, irmãos Aquilo que massagiu o ar do povo Para o povo não ficar contra ele Aleluia E eu louvo a Deus, irmãos Que Paulo fala em Carlos No seu capítulo de número 1 No seu versículo de número 10 Procuro eu Agradar os homens Ou a Deus Glória Porque se eu fosse agradar os homens Eu seria servo de Deus Irmão, só pra quem fala Aquilo que Deus Aleluia Colocou no teu coração Aleluia Não precisa Aqui, irmão Ninguém tá passando a mão Na cabeça de ninguém Você precisa pegar a palavra A palavra Ela traz o inseto Ela traz o dotação, irmãos Irmãos Irmãos, é interessante Aleluia Que a vida diz mais não Do que sim Louvado seja o nome do Senhor Irmãos Louvado seja o nome do Senhor Irmãos Muitas vezes passamos Louvado seja o nome do Senhor Muito tempo, irmão Louvado seja o nome do Senhor Agora eu não vou falar Quem permite não Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Jesus Muitas vezes Quantos irmãos Aleluia Jesus Passam o seu tempo Aleluia Escolhendo roupa Louvado seja o nome do Senhor Gasta seu tempo se trocando Não que você tenha que vir Na casa de Deus De qualquer maneira Não Mas tem glória Irmãos que tem Aleluia Jesus Pessoas que ficam Duas horas em crime Procura tua roupa Aqui na casa de Deus E não passa Deus me luta Louvado seja o nome do Senhor Irmãos Se eu ver a glória de Deus Aleluia Ele vê que ele Você é mudado Ele vê Aleluia Que a presença de Deus Tem que ser real Na vida dele Aleluia Jesus Porque não adianta Irmãos A presença de Deus Ser real Só que dentro da igreja E na hora que você Sai da porta pra fora Você esquecer Não Irmãos A igreja Ela é você Vai ter Que Jesus É você E pique a pé Ela chega a coração Irmãos E nós vivemos Na nossa igreja Irmãos Aleluia Muitas vezes O crente já não tem mais A preocupação De ser Aleluia Jesus Batizado do Espírito Santo Já não quer ter Aquela comunhão real Com Deus Aleluia Eu creio Irmãos Que Nós estamos Se vendo Escatólicamente Falando A igreja A gente vai Enxerga Aleluia Aleluia Acho que é rico E nada Pense Irmãos Olha aqui Essa passagem Aleluia Palpitou No coração De Davi Não A arca Não pode Ficar lá A arca Tem que ficar No mesmo lugar No templo É no tabelarco Aleluia Vamos buscar Irmãos Nós temos aqui Aleluia Jesus Ele não foi Sozinho Irmãos Ele foi Ele escolheu Os melhores Guerreiros Ele vai buscar Olha Deus Por favor Seja o nome Do Senhor E nós conhecemos A história Irmãos Aleluia Que os meus filhos Já vim A dada Irmãos Aleluia Jesus Para o Senhor Tocou Para onde Irmãos Que não era Para tocar Porque a arca Não é encarregada Irmãos Em cima Do carroção Aleluia Jesus A arca Foi da Vale Em vocês Aleluia No oeste Capítulo De número 25 Irmãos Era as varas A gola Aleluia E os meus filhos Tropeçaram Irmãos Ele pegou Aonde Não era Para ter Pegado Irmãos Sabe por que Querido A presença De Deus Aleluia Não é carregada De qualquer maneira Aleluia Jesus A presença De Deus Irmãos Não é carregada Da maneira Que nós queremos E está Valendo o mundo Irmãos Que é um novo Evangelho Não querido Não tem novo Evangelho Não tem Regras Novas Aleluia Deus Ame Deus Ame Ame Deus De ontem E a Deus De hoje E a Deus De eternamente Irmãos Se não A palavra É a palavra De Deus Irmãos Não podemos Carregar De qualquer maneira Não Irmãos Aleluia Temos que Carregar Da maneira Que o Senhor Falou Irmãos Irmãos Que representa O Espírito Santo Na nossa vida Louvado Seja o nome Do Senhor Se nós Vamos ler Irmãos De Mateus Capítulo De número 25 Só entrou E mostrador Do cordeiro Aleluia Estou a cinco Que tinha Azeite As cinco Que estavam Com as suas Lamparinas Apagadas Irmãos E hoje Nós vemos Irmãos Inúmeras Desculpa Para estar Na presença De Deus Aleluia 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 O Senhor Fala no coração Muitos já não Valorizam mais A minha presença Aleluia 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 Porque está dentro Da igreja Mas o pensamento Está lá fora Está dormindo Para que o culto Acaba para fazer A janta Está passando No dia de amanhã No trabalho Aleluia Tiago Fala Não faça As esperanças Para o dia De amanhã Irmãos Louvado Seja o nome Do Senhor Você já parou Para pensar Que o seu último culto Pode ser hoje Você já imaginou Irmãos Louvado Seja o nome Do Senhor Não deixa Toda a palina Apagar Em nome De Jesus Vamos cá Irmãos Louvado Seja o nome Do Senhor E é Deus Sendo Na hora De seu Pai Nós vamos Encher Aleluia Se nós Cantam Com azeite Louvado Seja o nome Do Senhor Hoje A religião Está entrando Dentro da igreja Hoje As pessoas Se preocupam Mais com o terno Ou com uma Sala grande Do que a presença De Deus É religião É religião Se tiver gravata Prega Se não tiver gravata Não prega Que negócio é esse Irmão Não pega Não prega Sozinho Não querido Aleluia Você tem que quebrar Essas coisas Não é essa vida Que isso é religião Irmãos Louvado Seja o nome Do Senhor Se tiver O uniformizado Canta Se não tiver Não canta Por que Irmãos Eu não estou dizendo Para você andar De qualquer maneira Não Irmãos Temos que andar Irmão Se aleluia Jesus Bem vestidos Mas não traga Isso como prioridade Na sua vida Porque Eu não quero Uma gravata Uma saia Não muda O seu caráter Irmão O que muda O seu caráter É a presença De Deus Na sua vida Irmão Eu falo Seja o nome Senhor É a presença De Deus Na nossa vida Que vai dizer Quem nós somos Louvado O seu caráter O nome Do Senhor Irmãos Que avivamento Fingido É esse Irmãos Louvado O seu caráter O nome Do Senhor Quando as vezes A irmã Ativa aqui Em casa Joga a panela Do marido Que avivamento Fingido É esse Irmão Isso O avivamento O avivamento Louvado O seu caráter É quando Irmãos Nós Louvado O seu Chumbo Do Senhor Reconhecemos Que nós Não estamos Nada Somos Menores Que todo Mundo Irmão Glória Deus Quando nós Tocamos O nosso caráter E paramos De mentir E paramos De fazer Compota Aleluia Jesus Para dar Resultamento Louvado O seu Chumbo Do Senhor Paramos Aleluia Jesus De passar Segue Sem fundo É esse É verdade Afivamento É quando você Mude o seu caráter Esse é o verdadeiro Afivamento Eu falo Seu nome Senhor Que roda aqui E nós Pai Não Cava No vento No corpo Nos outros Rapaz Você é de Deus Você é de Jesus Conocê Se cresce Pão Fala Aleluia Aleluia A natureza Onde O Senhor Amor Aleluia Irmão Deus Vem todas as Cotas Irmão Eu falo Seu nome Senhor Eu santo De todas as coisas, não adianta você abrir a foto, aleluia, Jesus não está, aleluia, na ausência de todo mundo não, querido, Deus está vendo, aleluia, glória a Deus, loufado seja o nome do Senhor, irmãos, a igreja tem que se posicionar no Deus, nesses últimos tempos, aleluia, loufado seja o nome do Senhor, não tem negócio que eu peço piada não, irmãos, aleluia, o evangelho genuíno, irmãos, nós temos que trazer a água para dentro da casa de Deus, nós temos que trazer a água para o navegador, não é o que eu trago, não é divisão não, o reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor, não tem que ter divisão entre nós, não, a nossa divisão é do satanás, querida, é pé dos seis, dez, Paulo fala, a luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas é contra satanás, irmãos, é contra satanás, hoje o negócio é assim, não dá o microfone para me chorar, não fala, que negócio é esse, irmãos, aleluia, fala, Deus. E o que é que você filmou? É o que você filmou, é o que você filmou, sai da igreja, porque é pular, fez isso, porque é pular, fez aquilo, mentira, você que filmou, porque você não estava filmado na rocha, por isso que você se bastou, porque você não fez o Senhor e você morou. Aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor, irmãos, aleluia, tem um verdadeiro avivamento, irmão, esse é o verdadeiro avivamento, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, seja o nome do Senhor, você conhece, você conhece a palavra, louvado seja o nome do Senhor, quer fazer uma fezinha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, irmão, para que esse negócio é tão quente, que sorte, aleluia, você tem a promessa de Deus, louvado seja o nome do Senhor, para que esse negócio é uma fezinha, tela é cheia, não vai trabalhar, rapaz, trabalhar e viver do seu suor, quem quiser comer que trabalha, não quer comer também que trabalha, irmãos, e Deus viu tudo, e nós sabemos que Deus revela, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Deus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, é bom nós ter comunhão, buscar comunhão com o Espírito Santo, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que quanto mais nós buscamos, mais nós ficamos cheios da graça, porque o mundo mata a sede de Deus, quando vai a praça elevado, que a glória que está nesse mês, é um tempo para todas as coisas, na aleluia, Jesus, e mais do céu, é um propósito, e o propósito é esse, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscares, de todo o vosso coração, esse é o propósito, não é ficar pegando de carro novo, é o propósito de um carro novo, em dois mil e de sorte, é o propósito de uma casa nova, em dois mil e de sorte, não, irmãos, para nós, para nós, irmãos, 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 a igreja está vindo no último, aleluia, nos últimos tempos, na face da terra, irmãos, e muitas vezes Satanás tem tentado, aleluia, te roubaram a presença, irmãos, toma cuidado, vestia a criança do emprego, é de Deus, tome cuidado, irmãos, para nós, a gente se transforma até em um anjo de luz, para encanar, irmãos, e se nós não estivermos próximo de Deus, aleluia, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus, aleluia, aleluia, que o Senhor tem misericórdia de nós, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e a Bíblia vai dizer que Davi foi, irmãos, aleluia, buscou, aleluia, Jesus, a árvore que estava na casa de homem de bom, e a Bíblia vai nos dizer, querido, que durante três meses, Deus abençoou o Senhor impoverosamente, porque ele tem misericórdia das coisas de Deus, ele tem misericórdia pela árvore, louvado seja o nome do Senhor, e se nós vamos decorrer os versículos de primeira crônicas, irmãos, faz falar desse homem de homedidão, louvado seja o nome do Senhor, ele foi o nome da igreja, Jesus, o nome da graça do Senhor, ele foi o nome do Espírito Santo, por quê? Porque, irmãos, ele cuidava das coisas do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, irmãos, prossegamos em conhecer aquele que fez os céus e a terra, louvado seja o nome do Senhor, quantas vezes não preocupa, irmão, que tem cliente na igreja, que já não tem fome mais pra ler a Bíblia, já não tem mais fome, aleluia, Jesus, pela presença de Deus, Jesus, eu sou o pão da vida, louvado seja o nome do Senhor, bebe da água que Jesus dá, irmãos. Irmãos, ele é a água, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, vamos ter consciência, irmãs, eu, irmão, preciso da presença de Deus na minha vida, louvado seja o nome do Senhor, e como eu estava aqui, irmão, sentado, aleluia, o Espírito Santo, irmãos, ele recordava no meu coração, louvado seja o nome do Senhor, que há seis anos atrás, irmãos, há cinco anos atrás, melhor dizendo, aleluia, Jesus, assim como eu me converti, eu aceitei a Jesus como meu único suficiente salvador, irmãos, nós congregávamos, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, de uma igreja lá em Alcarvalho, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor me recordava, irmãos, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que eu saia daqui aonde eu moro, e eu ia te aperto com a minha esposa, irmãos, grávida, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque eu não tinha um real para pagar todo o céu, irmãos, e o Senhor louvado e agradecido falava comigo, você lembra? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, e eu consegui, irmãos, comprar uma bicicleta que eu estou com ela até hoje, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, e eu ia, irmãos, para lá, para ir ao Carvalho, de bicicleta, com a minha esposa, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque meu coração ardia, e ela ainda arde pela presença de Deus, porque falava no meu coração, eu preciso de Deus, eu preciso da presença, louvado seja o nome do Senhor, quantos e quantos e quantos e quantos e quantos e quantos, irmãos, minha esposa está aqui de testemunha, que eu acordava, irmãos, as duas horas da manhã, para subir ao monte, para buscar a paz do Senhor com ela, grava durante oito meses, da Ana Clara, e o Senhor falava no meu coração, eu te dei carro, porque você não faz igual você fazia antes, e tem crente que Deus está falando aqui, lembra quando você andava de a pé, lembra quando você não tinha nada, para subir ao nosso e para a mulher, valoriza a pessoa Diz o universo da sua Bíblia, irmão. Glória! Quando você aí põe sem perna, querendo donar a Deus, e não tem um automóvel, parece que não como vê. Deus tem que te dar no carro do ano, rapaz. Tem que te abençoar, tem que te guardar. Se você não tem dado valor, diz o meu Senhor, quantos estão desempregados e você tem o seu trabalho? Quantos cessaram a sepultura e você é ali? Quantos do leite do hospital? Aleluia! E nós aqui, irmãos, que darem ao Senhor por todos os prefeitos que tem feito? Aleluia! 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 Irmãos, cara, na hora da gente buscar essa palavra, irmãos, que os jovens escolheram para o tema da nossa rei, eu ando em casa. Eu falei, Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso da tua água. Eu preciso, Senhor, da tua presença, Senhor. Eu preciso voltar. E eu creio, irmão, que a igreja Precisa roubar A igreja Assume o pão da lá E o seu coração Ele tem caderno da presença E o mundo deixou nada Neste mundo roubar Aquilo que foi dado na sua Que foi a salvação Louvado seja o nome do Senhor Muitas vezes eu vejo Nós seguimos na tribuna Contando uma imbança Claro que nós temos que contar As maravilhas que o Senhor fez por nós Mas os primeiros irmãos A maravilha do Senhor Que nós temos que contar e dizer Jesus me resgatou Eu não era nada Eu era um trogado Eu era um viciado em jogo Aleluia, eu vivia na lamação do pecado Mas teve um que orou pra mim do céu Aleluia, eu falo lá Glória a Deus Eu vou apostar mesmo Eu vou apostar nele Por mais que o mundo não dá nada pra ele Eu dou Sabe o que é? Porque a vez o futuro dele é na frente Ele não é na hoxe Mas já vai lá pra ser Aleluia, Deus Amanhã vai ser Glória a Deus Porque Jesus, irmãos Ele não vê como o homem Os pensamentos de Deus Não são como o meu e o seu Muitas vezes Nós olhamos para o irmão Desprezando Desprezando Não acreditamos nele Não acreditamos nele E tá cheio de líderes Eu vou falar Tá cheio de líderes Na igreja Apontar o dedo Eu vou falar e eu repito Não foi você Que ficou três horas Em uma cruz Agonizando Pela humanidade O nome dele foi Emmanuel Príncipe da paz Ele é o homem Ele é o alto Ele é o princípio E o fim Ele é Jesus O maçareto E o cidadão Nesta noite E o cidadão Nesta noite Agora Assume o que é o amor Glória a Deus Glória a Deus A finalizar irmãos A Bíblia vai nos dizer Que dá vontade A arte irmãos Aleluia Já vai acabar Já vai acabar Eu falo Seja o nome do Senhor E dá fechamento O seu coração Aleluia Dá fechamento O seu manto Aleluia Para adorar aquele Aleluia Jesus Que só morreu Aleluia Jesus Glória a Deus E oferece Prazer de nós Irmão Mas veja Que tem posição E não quer adorar a Deus Por causa Para não trazer escândalo Adorar a Deus Não traz escândalo Irmão Davi era rei Davi reconheceu Que ele não era nada Pare de desprezar os outros Louvado Agradecer o seu jovem Do Senhor Só que o juiz Do vinho Dos mortos É Jesus Nazarene Glória a Deus Eu vou Amém Aleluia 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 Aleluia